É muito bom, muito bom estar. Só lhe agradeço, Carlos, só lhe agradeço. Vida com saúde. Até vivem um benção, né? É? Sim, sim. Para a morte, conta para que ela... Primeiro, o dono de vida. Nós costumamos lembrar, mas não está morrendo, só está aqui morrendo. Está aqui morrendo e hoje, correndo social, não está só vivo, mas estou morrendo sempre. Então, para mim, dono de vida, também há coisas que vivem uma vez, de onde está bem. Não estou conseguindo valorizar coisas pouco, apesar de não gostar de coisas tchau. Não é que aquele gajo... Não, não é um gajo ambicioso. Só que eu não sei o valor de uma coisa pouco. Não sei o que é que é um metal, mas ande ali. Amicioso, o base-off. Antes de começar tudo aquilo, não falam que nem de Wattfit, ou que estava passando a despreseguir. Ou que é o bonheur. E agora, o que está a chamar? Aquele foi um presente de minha mãe, que é bem qual de casa de Marfian. E sabíamos um gosto. E sabíamos qualquer coisa que ele apanha para ele com amor. E está sendo algo conectado com a cultura que tem um ser para ele. Que estilo ficou com essa última gala de CVMI? Não, não é para o primeiro partido. De onde vem aquele traje? Não tem que estar bem para um gala. Não é que um cavardeano está bem para um gala. É só a cor de fato que está a morrer. É só a cor de fato. E nós é que é culpado para aquilo. E aquilo é que não prende. Nós é ocidentalizado. Você entende? Nosso sistema escolar. Nosso língua oficial. Sempre no job para o ocidente. Amém? Não queria-te com vontade de ir com os Estados Unidos. De viajar para a Europa. Nunca se sabe se impor falar de tudo cavardeano. Não acredito a maioria absoluta. Se está errado, alguém está corrigindo. A situação de imigração é um coisa de 10 de sempre na casa. Eu ainda lembrava. Quando os meus primos vão para os Estados Unidos, em 1995, eu chorava muito inteiro. E ainda era tempo que o telefone toca. Toca empanha. Quem está falando fica preso no telefone. Você entende? Não é um ser que não está na escola. Que não está plantado. Ele não é nosso. E sobre de onde é que não vem de verdade. Você entende? Minha origem é que você entende. Eu também queria com aquele sede lá. E já tem uns tempos atrás. Foi mesmo na época que eu não fazia música afro-coverdeana, micocumba. Que para uma vez não pesquisava na net. Nunca me dava aquele lado intelectual de prende. E para fazer aquela música eu não tive seis meses de pesquisa. E cada vez mais me entende. Minha nível de ignorância. Perante cultura. De onde é que me vem? Para mim. Não. É uma coisa contraditória sempre na aprendizagem. Quanto mais eu aprendi, mais eu te senti mais um mês que aprendi. Uou. E se alguém toca minhas músicas. Ou é. Tacha-me é uma coisa que me interdomina. Nunca estou de interdomina. Não estou de como um bebê. Naquele assunto lá. Apesar de não saber algumas outras coisas. E toda a gente fala de que isso é lá. Aí você fala de mim. Me gosta de tudo aquilo que eu conheci desde a infância. Mas tem sede de saber de verdade. De verdade. Um de minhas ancestrales bem. Que ensina o escolar que está em chinão. Coisas que de nós estranham. E falando de CVMA. Então. O salão foi fogo. Falando que estava com tal coisa. Que outro estava com tal. Que tal tenta vir para o meu continente. Isso que é nosso. Tenta vir para fazer uma pesquisa. Não tinha N trajes. Não tinha N trajes. Tinha que ainda não é quente. Falei. Uma faia. Que ele é dope. Um curte. Não é trei. Quente é o nome de fato? Quente é o nome de um traje de reis na Gana. Não tem visto. Hum. Ok. E tem um certo tipo de tecido que está fazendo. Você está entendendo? E tem momentos que está usando. Você está hoje. Então pesquisa. Fica até sabe. Não há contato com um tio de meu na Senegal. Você está hoje. Não há muito de tecido. Um fenômeno criando um padrão preto. E não apanha basão para ele. Só 18 metros de tecido. E o que é que ele fazia? Ele falou. Xanjou ligou um costureiro de costa africana para fazer ele. Moça. Que ele era um CVMA. Era um cuno. 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 Quanto tempo antes vou preparar para aquele coisa ali? Sabe. Se calhar. Se calhar. Tem uns. Três semanas. Três semanas. Para um fato. Para um jovem. Para um prêmio. Para um prêmio. Para um ansema. Tem um ataque. Não tem nem uns dúvidas. Bobo Capuri. A mim próprio. Mandou piada. Nojo. O primeiro que partilhou. É bom. Repartilhou ele para uma amiga do banheiro. Ia. Matrix. Não. E acho que. Que fundo de poço. Enche não. Uma aceitação. Não sabe. Mocotacaba palhaço. Com o show. Sou o Bucari. Obrigado por chamar de palhaço. Acabou. Não, mas. Não, mas. Na ideia de que. A mim. Na coisa seguinte da frase. Humor. É sempre. Na perspectiva de. O Kim o John Cena. Não tem que ser mim. Não faz o humor. Para uma coisa que ela está por cima. Mais de que afasta. Para uma coisa que o humor está por cima da pessoa. A boca está rico. Alguém. Imagina. Lá está. Bucari com mim. Imagina. Ou burri. Mas. Sim. Lá está. É preciso uma maturidade. Que é superior. É preciso um nível de maturidade. Para uma partilha logo. Sim. Uma partilha logo. É duro. E que ela. Imagina. Que ela dá uma ideia de que. Porra. E partilha. Que é fixe. Para uma. Nunca toda ela não. Perspetiva de falar assim. Ah. Olha que. Porra. É fixe. Para morrer. Nunca que está vendo uma ideia. Minha se está atacou. Para morrer. 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 É uma coisa que. Rir com alguém. É raro. Irmão. Tem outra coisa. A Bobo Capuri. Toma uma decisão. Para esperar. Para pessoas. Hoje. Se morrer. Você entende? A mim. Toma uma decisão. Entra num desafio. Não sabe. O nível de ignorância. Perante. Aquele vestimento. Para morrer. Mas é uma coisa que. É normal. De fazer. Na minha cultura. Na minha cultura não. Nem é para isso. Sim. Para morrer. Na nossa cultura. Ele é normal. Ele é chique. Ele é bem visto. Na cultura africana. Não. Cabo Verdeano. Sim. A cultura. Continente. A gente tem quadro. Na África. Que nunca tem quadro. Aí é que está. Você entende? E nunca tem quadro. Carabuzo não. Nunca ensinaram o que é lá. E ainda tem alguém. Que está falando. Ele é caro africano. E nunca deixei. Eu quero dizer alguém lá não. A mim tem alguns. E tem algumas discussões. Que entra nele. Religião. Coisa é que eu está. Eu tenho que respeitar o ponto de vista. E a ignorância. Ele cai errado. A nós que está. Ignorante. É alguém ignorante. É camarada ou não. Falta de conhecimento. A mim no momento. Que eu chamo ignorante em algo. A não ser quem cai. Eu falo. Não. Gostador. Que ele entende. Mas se eu sou ignorante em algo. Quer dizer. Mas tem algo. Que isso me surpreende. Que isso. Acho que alguém ignorante. Que ele é ignorante. E daí ser ignorante. Você está. Você está alheio a coisas que nunca serve. Para mim eles estão longe. Então. Eu falo com pessoas assim. É difícil. Pessoas. E nós. Pá. Não está. Também. Para defender. Pessoas. Você está a vestir. Só fato. Consciente. Historicamente. Nosso país. É que tem culpa. Amigo. Eu me encontro. É pessoas que te rejeitam. Para falar assim. Não. Que fato. É pior. Que coisa que eu tenho vestido. Amigo. Que coisa na cabeça. Pano raro na coisa. Você chega. Para mim. Que coisa que está fazendo confusão. Meu irmão. É duro tipo de comentário. Qual que é o melhor e pior comentário. Que eu vou ouvir sobre isso. Tem alguém que não sabe. O que você está a falar. O que você está a falar. Ah. Ok. Já tem pessoas específicas. Que ele não sabe. Não sabe. Ele para já. De qualquer forma. Que é tão forte. O que você está a falar. Ele é assim. O que você está a falar. O que você está a falar. Ele é assim. Mas normalmente. Ele é que está transparente. Tem muito. Tem muito. Já não sabe o resultado. E às vezes. Quando eu estou. Já força a se amoflar. Está passando. Está passando. Você está entendendo. Às vezes. Eu não te entretendo. Não se ligando. O que eu estou a falar. Você está entendendo. Mas de vez em quando. Eu estou a falar. Minha. 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 atualidade, mas nunca é tão burro senão só que é bom que está construído a personalidade, mim que está construído não, ele é uma construção para tudo vir e nunca sabe se tem legitimidade e fala, mas nunca gosta de falar no imperativo coisa que era antes e hoje, que está sendo amanhã, coisa que está muda está um retrocesso total no meu país e na rede social, na vida social, e e o meu último que tem que ponderar para mim fazer tchau coisas erradas contribuir tchau para o retrocesso e hoje também contribui tchau para a solução não pega naquelas duas coisas lá coisa que contribui para o negativo 15 anos de consumo de drogas boa noite, foi mais um conversa 15 anos hoje a gente agradece Deus, põe a fundo de poço mas a fundo de poço se que tem a fundo de poço para já nunca sabe se não te falava de soluções certo é? como que alguém te fala só te agradece fundo de poço como que alguém te agradece desgraça aceitação o maior problema de um indivíduo é aceitação que aceita esse trauma e tudo bem se eu pôr o dedo na frente é tudo por exemplo para o meu que não te ri que ele traz normalmente aceita coisa que me faz você entende não aceita coisa que me provoca você entende 15 anos de consumo não sofre não faz a minha mãe sofre ela que é culpada e co-dependente como um gajo que está a usar me é dependente e minha mãe que fica pôr na boca é co-dependente é mais triste minha mãe nem prazer que a gente me não sabe o mais raio sabe no momento co-dependente é quem que fica pôr na boca com todos os sintomas mãe, filho, família sociedade amigos sofre igual ou mais pior mas ele está carrega mesmo para o problema só que ele é que sabe você entende então a que está provoca co-dependente é o dependente e talvez co-dependente foi responsável pelo que acontece cadê o busco você entende para o meu coisa que está lhe bom indivíduo que consome droga preenchimento de um vazio e o meu que está tipo vazio conchendo o estado indivíduo e depois quem faz tratamento quem bem entende se calhar entende 93% nem é vazio e eu acredito em que o maior ponto forte é coxa em que o ponto fraco então aquele processo foi 10 de coisas que encausam a sociedade coisas que encausam a mãe e coisas que encausam a pessoa que se não vem a ponta e que ele porque é acilitador naquela você entende então causa de onde que começa? com 9 anos teve o meu primeiro contato com droga que foi padinha foi um barbaridade para mim foi um guarda onde o melhor amigo tinha na sua casa para um amigo com aquele irmão que consome e não sai junto com aquele irmão há tempos não se fala com sangue não tem nenhum irmão é meu filho único por isso que tem muitos irmãos na rua sempre a gente ouve irmãos na rua se calhar talvez ainda ser fiel com alguém que ganha sangue que é bom num ponto para morrer ainda sentir bem é bom para morrer nunca ser sangue ele tem aquele você entende então você sabe que ele não se fala com aquele assunto que nunca tem mencionado seu nome nem ninguém nem aquele pessoa nunca tem o meu mais importante para mim ter responsabilidade para o que passa comigo até para mim quem sente e quem vive ele então foi um barbaridade ele como é que menino de nove anos bro que pode proteger ele você entende como é que ele está então ele tem que só esse menino japonês evoluir de tal forma ele fala não, não aquele é droga mas menino de nove anos que ele é così de nove anos de calvo verde para ser nossa educação que chega naquele nível nove anos e foi um barbaridade manca continuando a consome lá então imagina aquela porta canto onde chega ele era muito mais fácil então foi lá o meu começo o meu primeiro contato então aquela pessoa ele era depois ele é vencer de bovira que ele guarda não, ele nunca mais é que eu estou saindo lá, não estou falando ele fisicamente nunca esteve esteve pouco para uma canta não queria pensar nele se eu estou fuma andava a chave ele para não fuma mas hoje estou aqui para a minha análise acho que primeiro não tem que entender não tem que entender porquê para dizer quem está prega senão está bem contra tudo aceitação perdão você se entende mas no fundo tem que ter um facara tem um episódio que me passa quando depois que me vai para os Estados Unidos que me vem que passa todas as coisas há tempos no sábado sair de um lugar até fazer um live aquela hora não fala daquele assunto não só sair de um lugar uma pessoa que ele fosse gabo sabe para lá vira um um bocadinho aí fala como ele se calhar nunca sabe de que ele nunca sabe nem se até pensa de que ele para morrer tem uma coisa que está a falar tudo o que o indivíduo fazeu foi feito antes vítimas provocam outras vítimas algo que quer dizer irmão que tem que responsabilizar para o sábado você entende então é naquele ponto que me tem que sempre pôr na balança é que se calhar que tem nem noção de pro curso que ele muda o vida completamente e também tem um lado bom que pôr para morrer você quer para morrer hoje que tem aquele outro lado de solução mas você imagina uma boa exceção primeiro um cataflaca naquela não você está falando ali na boa perspectiva na boa história daí que o cataflaca não há mais que as outras que acontecem mas é um jogo sinuso é um jogo perigoso de difla difla já se que passava tudo que as coisas que passava comi hoje não vai ter ser porque ela sempre está ser verdade mas está vendo o católogo também que as monte que fica lá aí que tem alguma culpa tem que ter algum alguém para jura que as monte aí que está e naquele sentido naquele sentido que ele estava hoje para morrer esse história é isso nunca pode mudar tem uma oração num destratamento que faz que é oração de serenidade ele é internacional não pode escrever igual se ele na na google não está em algum grupo para ele que ele mesmo que insiste na Cava Verde na qualquer cor do mundo concidei-me senhor a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar a coragem para modificar aquelas que eu posso não sei quem tem a minha frente e a sabedoria para distinguir uma das outras ele é a maior chave que o a mim que a pura é aquela mas não sabe vingar aquele pensamento negativo não sabe não aceitar e usa fundo de poço tem dois lados Carlos ele é cola ou mala se fica lá que as maiorias que está lá é cola tá cola até que te acaba se usa ali trampolins e não faz com a minha vida torna dificuldade na oportunidade cresce ser presidente de uma fundação um que está flagrado tem a CVMA tem a fazer o que tem a fazer se na Europa tem a fazer documentário com o BBC London tem a andar tudo coco tudo associações criou um projeto desde 2016 anda passei de lirical verde por 208 lugares diferentes 20 e tal mil pessoas mais de 20 alguém de uma muda de sua vida que não te fala diariamente é mole você entende? para bem de 15 anos como foi aquele trajeto? tem aquele início de 9 anos tem uma coisa que está chamada tolerância tem outra coisa que está chamada progressividade tolerância primeiro não estou conversando com progressividade mas está em uma mudada tolerância em um corpo que é a mesma quantidade de consumo que tem o mesmo efeito sei que muita gente troca de droga ou até fica consumir mas vocês entendem? tolerância progressividade e troca por troca pouco alguém nunca sabe nunca tem estatística se inseraram e estão corrigindo no comentário pouco alguém está ficando droga pouco maioria estava outros droga por isso tem aquele coisa oh a minha sopadinha e me é o último alguém para apontar com alguém dedo de qualquer tipo de droga mas a minha primeira que está falou me está matando está sufocando está acaba com o futuro está acaba com o visão e está morgulha num fundo está morgulha num fujero está morgulha num tiro ele tem uma capacidade de destrução e nem quem está vendo ele que está conseguindo construir um dia está pagando facts é grande mentira minha droga tem um prazer só que é um prazer momentâneo você sabe para um segundo você sabe para tudo para a vida é linguista pelo menos para morrer a família inteira mãe está morto mãe mãe está com tiro mata mãe que eu sou contigo mata minha mãe de muita forma por isso que sempre fala nele nunca tem como pagar ela sofre ela para isso calear que luta de minha mãe é muito maior que de mim essa luta é invisível a minha gente bem da cara entende o propósito na hora que está chegando no mundo sobe tem vir nada desde aquela pequena mais bonita que eu creio então a gente começa a envolver até deixar de ser até dinheiro na banco para entrar dentro por isso que família é bom por isso que equipe é bom e nós é uma cultura tchau egoísta nosso país é tchau egoísta nem que você fala nós você entende nós tchau individualista por isso que nós nós é pouco mano muitos problemas social poder ter no nosso país nós individualista infelizmente e de novo não é pedir desculpas se choca algum alguém ou se tem alguma forma de encher não prende mas não cai entende o Michael é que luta todo dia para ser individualista já não é progressividade agora chega uma fase nem tudo alguém que está tornadito coisa que é um adito também de palavra de som qualquer coisa que nós faz tira mas perda de controle que é que está contínse com a maioria que é na droga nem tudo tem pessoas mas tem um usuário que é quem que está usa e ainda tem controle mas quer dizer que tem um efeito para você vir e eu tenho um efeito que é perda de controle de viver para consumir e de consumir para viver você está entende? me lembro tempos de minha vida quinta das pírias de semana inteiro para ler o fim de semana num boate o dinheiro que me pega quem me diz de basó foi uma boca de fumo e nem que estou hoje Carlos eu mesmo costumo a perder dentro do praia imagina rato praia a perder dentro praia mas seriamente três dias de consumo não terminava não já não lembra de consumo não gosta não basta não corta não tem ninguém dentro da casa não saindo dentro daquela floresta dentro do bairro que ele é onde Deus e fica tanto desesperado tem que andar com o varço imagina que nível que eu estava entende antiga nível que nem assalta pessoas nem que assalte alguém aí nem que faz alguém mal se não pode te fazer como ser humano se não te pedir desculpa não te redime nunca quer fazer ninguém mal mas faz e hoje onde que esse taxista fica inimigo que não causava ele mal aquele juiz que vai julgar para mim para aquele coisa que nem foi naquele tempo que está em tratamento que me vai julgado que eles dão mais uma chance hoje é inimigo eu estou contando há dias ali não vai falar num lugar no pico me emociona em chora para mostrar alguém e choro nem que te escogê ele se eu puder entrar para ele me acabe me acabe de choro me acabe carneiro conan você sentiu não me acabe de choro me sigo fora meu amor forte panchoro claro brincadeira não tenho emoções nem meio de que ele conversa como aquele conversa ainda aprende meu maior ganhador dele se vou eu consigo se eu coube eu converso minha panela é em despixa então sei que ele divulgar nem meio que me acabe lembrar dele é favor não se jureza aquele tempo não tenho orgulho de ir para o percurso foi o único maior prêmio que ganha tudo que ele caminhava nunca te lembrava dele que sentimento que estava lá que faz que me emociona foi de alegria de uma boa pena eu vejo naquela caminhada coisas que eu estava fazendo que eu ganhei dinheiro eu vejo a vida vir para morrer tinha opressão tem empresários tem um país que tem empresários que tu suporta coisas positivas infelizmente desculpem quem tu suporta tem um país que para jure o país tem que pedir para mostrar o que é todo é todo como uma coisa intelectual tem que cair para seus filhos com essa aventura olha por favor eu vou fazer uma cultura de chap é triste tem uma coisa de festa botou esse slogan uma grande e patrocinador de ouro diamante se tem diamante apesar de que tem nada é raro com festa nunca contra festa muito pelo contrário 10 que tem equilíbrio todo mundo tem festa eu vou festa com fome você que alguém está aprendendo 15 anos de consumo panzinha cocaína pedra para mim não está postando em linha você não entende não está postando em linha não está pura coisa não está caro com mim não está levando panchão agora esse é que é o problema não o problema é o meu comportamento e a minha atitude não tinha meteu uma droga na porta tem um episódio que eu não sei se a minha mãe lembra mas eu não esqueci aquele episódio eu falo coba tal qual estarou droga onde a sério a droga a outra era o corte acabou a varz lá atrás de casa na frente de quem não gosta estarou droga a sério ok ok mamã chão então eu lembro um outro cenário canto uma da minha vida de que eu não sei de lá na chá ainda com aquele coque a moranha vira porra que eu tinha que escolhemos que esse coque tem de graça que tem de 20 coro pronto sempre quebra gelo sim 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 quebra gelo se eu achamos sem gozo com a minha não não fala aquele assunto se eu puder poupar tipo não não frase que é a maior lição de 15 anos resumidamente não frase se é possível pois coisa que está falando sai de lá em quanto tempo é que está perdendo é que está que está importando se vai com a política que está importando se vai coitado que está importando se tem dinheiro se tem dinheiro você põe uma overdose se tem dinheiro você roube para consumir você entende e você acaba com o bobo você sabe que é o maior roubo de droga coisa que é o maior roubo de boa autoestima de bom amor próprio você roube dentro de boa brada você entende imagina canto alguém que não estou contente é todo aquele sofrimento 15 anos é ponto de rotura cada que consiga cada sofrimento cada dor cada lágrima cada causa mal ele é um processo agora última coisa que contisse comigo foi um um cenário que aconteceu na Trachapel tinha um tempo de minha vida que minha mãe cansa e fica de absolução e começa a fazer terapia só que minha mãe até largou minha mãe chega a conclusão flangal para um minuto para um não só no jogo de gato curado dentro de casa 8 e 10 para um semana 8 horas para um que está faz dentro de 8 e 10 sai 10 para meio dia 2 e 10 para um 6 e 10 só põe a ficar contra põe a ficar contra ou se sair de casa não tem ficha não tem drume não tem ferra ou que vai fala com isso sonha não tem inventar maneira para enfrentar a dor a máscara era a minha sofrimento que era a felicidade era a dor era a forma que não se escondia para ele olha que é a minha conforto e falamos uma coisa não tem lugar um quarto assim não comeu o tempo chave mas fica uma feliz 2 casas a felicidade é triste então naquela coisa nem satúrifico com o tempo me fica uma hora de zona em zona para manter dinheiro para pagar em vez de pagar para pagar aquele momento de outro mês para pagar no fim do outro mês na terra branca na terra na terra na terra na terra branca e foi um fundo de poço mesmo maluco naquele lugar fica com as outras pessoas pessoas vítimas da sociedade então uma noite quase entrou em vida e quase entrou em vida contisse um cenário que era morte certa em corre para o quarto lá na terra branca tudo te senti o gajo um fleia me di paiol se vai paiol se vai buscar em gang se vai buscar malte se não tem bem se não tem ving e não conseguiu uma altura só que me estava agarrado há dito um bem tem três dias de consumo e o dono de casa chamou e falam é casa está tudo reventado quer dizer que saí lá naquele momento que as pessoas estavam vivendo casa estornou babando atrás naquele que as pessoas se falam se rebentam se roubam quer dizer se essa chame lá de dentro era roubam e cometeu o que as pessoas cometen e aquele dia como que as vai lá confusão congenerava confusão e a guerra tem a regra quer alguém não está com a regra na guerra tem alguém que está com terra tem alguém que está com pedra tem alguém que está com a chão tem alguém que está com a bomba musulmata explora algo tudo cara que tem regra extremista está por regra na guerra há um momento que provoca algo nunca sei dizer que está não por pouco então não sei se por pouco ou por tchú canto não sabe aquele coisa que nem se joga saindo de corpo e a gente afaga de boa de aborada era 1 de dezembro ao final de novembro de 2003 passa um dia praticamente até pensa naquele ressaca de consumo e me vai para o Filipe na minha mãe e falou é isso é muda minha vida é de meu de aborada nunca não sei se minha mãe lembra aqueles episódios nunca esqueci esse episódio não tem memória e também esse amigo que viveu me falou é essa muda é vida acho que minha mãe falava era tanto tentativas então eu meti o honor esforgado minha pai tinha abriu porta minha entran 13 de dezembro de 2003 Carlos ele na Bíblia é Deus todo poderoso você entende não 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 nunca foi a primeira obesa que teve quatro meses limpo antes de sair na rua seguido limpo Carlos tenda é um tratamento baseado na Bíblia lê Bíblia para frente lê Bíblia para trás quatro meses traz para diante nunca tem domínio sobre a Bíblia não seja claro não seja realista quando chegam histórias de Bíblia tem uns que tem interação mas em encontro com Deus a gente acredita na Deus acredita na Jesus e a gente entra naqueles discussões tem um amigo que acredita não é só para o quinta que chega com discussão saudável 5 de membro de 2003 em recai me falou não para lá a gente tem que entender para o quinta consome não teve um recai dentro de recai de natura teve um segundo recai que não 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 tinha tudo que as bagagens 10 de 8 anos eu normalmente falaram alguém que está viciado para alguma coisa tem que substituir aquele vício para outra coisa você que substituir prazer que botava naquas coisas Carlos analisam a minha história de vida sempre me era dito na batota me era bom não tranquilo mesmo nos Estados Unidos ganharem ganharem como tranquilo mas é uma edição que saí de mim e hoje tem prazer na viagem tem prazer na se te beir amar tem outros prazer que eu quero trazer ali a minha discurso é claro tem esse prazer eu vivo e se fazem desculpa dentro da compo não tem prazer hoje na música sempre em TV mas um des é que tinha mesmo efeito boteve alguém no lado tipo mesmo parceiro companheiro alguém que namorada ou como resulta que resulta no percurso que boteve a nível de morte nada que perde se afasta próprio nada nada que perde nem ganha não soube trigo de joio você sabe bom que perde bom aprende você sabe quem vai nunca era bastava e e quem fica aqui para não estudo se calhar me perante outros também é a mesma coisa parece parece uma luta constante e cansativo de você ser uma pessoa ideal isso é fundação garra a ele é a oficialização do trabalho feito desde 2016 fundação não se deu com 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 background é bem de que as pessoas que estavam foi na segunda prevenção e resgate mas a prevenção prevenção é alguém que catiga e menino ou é droga tá fazendo que ela não vira vou começar a fuma ou é 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 áudio de mãe que está mandando mensagem obrigado vou falar com minha filha hoje está enxinando minha casa minha filha hoje está tendo pesadelo para morrer com uma droga de forma que eu falo grande pesadelo 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 é claro mas pronto vou ficar drogado no fim de dia resgate do furo não se corta o cartão resgate quem está lá que me cria jura que crê jura é naquele sentido lá imagina a mim está falando menino vou crê come 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 essa fuma do semana é só vou mostrar uma droga que é bom nesse momento anunciou um protocolo com o governo onde cedei três espaços na tiara limpo para criar um projeto onde esse espaço está a ser casa de terapia com equipa técnica psicólogos enfermeiros etc e escritório da fundação a cara da fundação e de associação de local que entra em contato com esse e onde aquele outro espaço estava a ser montado com equipamentos informáticos para n tipo formação imagina Carlos que tem alguma formação que tem uma formação para pensando e terceiro espaço nós criamos um estúdio para música e dança porque nós somos uma raça que gostam de música e gostam de dança e está falado uma música como artista me suspeito para falar uma música tem estado para coisas negativas apesar de uma música está salvo vidas sim é muito mais que está salvo de que agora se não tem uma educação musical de novo não se torna a fazer prevenção não se cria uma massa que também faz uma revolução com coisas boas qual que é a vantagem da fundação porque tem que põe na mão tem um anelário administrativo até para maior presidente da fundação não se recebe nada não põe no estatuto não se cria num pagamento se calhar no futuro bem mexer no estatuto nunca sei mas hoje é que arranca se conselho de fundadores conselho de administração conselho fiscal é gratuito agora conselho executivo psicólogo trabalha o dia inteiro é um trabalho sim você entende que não se contrata pessoas ainda que existe e também existe na caminho como que bobo você sobrevive primeiro me bom na guarda gerente empreendê-lo com minha mãe minha mãe é grande gerente de vida e geramos o setor nunca deixe a fazer nada eu tenho maior pai do mundo eu tenho maior mãe eu tenho maior alma que eu conheço eu tenho 10 anos de guia de turismo eu tenho 10 anos como guia eu tenho dinheiro a guardar eu tenho que saí para ser o que é a nível financeiro você entende tem alguma coisa que poderia fazer quem poderia falar quem está chamando que tem motivo de falar ou é correto você entende não tenho certeza mas milionário se estão na minha conta eles esperam para ele para cair você entende energias a fazer favor eu sou que ainda faz um que tem muitos vícios que alguém perto me conhece então eu falo alguém que está falando a minha mãe falou um que está cobriu você não faz um documentário nesse momento com BBC London num documentário forte como que começa aí documentário é sobre coisa aí como que começa esse pode dar algum tips 29 de setembro ok um convidado esse convidão para me dar um testemunho né não faz uma reunião para 15 minutos esse é uma entrezada depois me escra a mim como jornalista um banalista um acerto é algo que te mexe com estrutura de nove e me gosta de desafio e é algo que acontecia entre Brasil Cabo Verde Inglaterra então não esteve no Brasil no Fazenda Cabo Verde não terminou aí essa tudo gravar minha última viagem ali para Inglaterra para Maricó não vai terminar e é algo fortíssimo e nós também minha equipe BBC hoje minha única jornalista de BBC não por tempo inteiro mas nem currículo e pronto é algo que quem está fazendo parte não tem contato direto com a equipa e tudo mais você tem o que ela amou que não está por ser uma coisa grande parabéns BBC foi na inglês foi feito na inglês na inglês na inglês não 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 tá ranha minha jornalista aqui tá ranha tá ranha vivi alguns anos nos Estados Unidos então a única coisa que me encolhe dos Estados Unidos é algum conhecimento na língua inglesa então consegui comunicar como é que era para revelar sobre aquele documentário sabe ser uma bomba sabe me posicionar a Cava Verde para uma Cava Verde sair direito na fita sabe dar uma exposição levando a trabalho de uma música com um artista de Inglaterra abrindo portas na Inglaterra mas muita gente fica contente também tá bem choca claro tudo na vira da choca aquele vestimento esteve acompanhando a CV acho que ele já dá mais interesse de ouvir e o que está fazendo mandou onde está fazendo antigo assim fica fudido é só sem ser analista não tem uma equipa diferente hoje me ensinar um contrato com o Classique dois anos atrás então começa a agradecer Alex hoje Classique está fazendo sua distribuição eu falo Alex você está fazendo libertão e aceito é provão você acredita na coisa que está falado ou deixe de falar você entende que ela quer tudo e coisa que não fiz tanto ali que as coisas que saí na Portugal ganha relativo alguém está vivendo de água de pastel tem alguém que está vendendo apartamento pouco pode ser pouco e pouco é pouco é filosófico não é é é é é é é é é concentrado cara é tudo dicas é tudo frase que está falando é um quadramento lembra na escola que está falando para não ficar de cor tudo para fazer o teste de 20 valor a resposta nunca cai igual para não você é que você que não se aflou é é real é enquadramento mas é uma forma de pensar assim ou é alguém que pode pensar reto ou alguém que pensa fora de box é aquele que não se for não acho que nunca te responde coisa direta sim ou nunca existe para não Gabo está direto é simples Carlos conceito de direto porque fala de conceito na África Antiga só parede que te faz caso é parede mas tem alguém que é cimento água o universo está front como eu botávamos exemplo para vida parede que tem nada no bloco mas como é fazer ganho esse ganho esse ganho não 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 falando de que tem de estropa que que é alguém consegue identificar tem um que está chamando não sai junto com o flá não 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 como te mandou vida é maior escola e você que maior pressão na vida própria vida ele vai decifra agora vou cagar a merda vai estour se estourava hoje você entendeu que você que está fulé quando que começa na música que surge na eu sabia que tinha que ele saia na dentro ou não acredita não tenho certeza eu não escreveu na costa minha cadera eu escrevi e na 95 uma job Blackside Ice Company tem que respeito a caminhar do outro eu vejo as malta que entende ignorância de novo se calear um dia está chica naquela também e quem bem antes abriu algum porta e luta que ele faz o que tem que fazer mais gosta de luta que armada gosta de independência gosta de alguém tem um passaporte para o meio então uma já vez na televisão todo alguém está rindo casa que estilo essa tatuava era na praça de Mendeiro mas não escreveu só não escreveu sem nada então foi lá Nuno Blackstone 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 1 2 3 Nanana varanda Nuno poi todo alguém me canta você é mais filho a não não canta força não isso incentivou você é mais que meio é o maior incentivo que me teve na música para o começo e não não cria muito grupo NPNG Nato Nuno Pifagá toquei da corte de trono letra letra tinha top star new generation e bem vira Blackstone mas calma origem de Blackstone estava que ele é o começo de Blackstone a minha única fundadora de Blackstone mas nunca canto com Blackstone ah foi a única letra que é risco a minha costuma riscado sempre que as nomes só o tranca quando no jogo vai-te embora em alguma coisa você sai de grupo tudo você sai de casa tudo você ganha a coisa você vai ele é ditador amigo não era show amigo e não era esporte não 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 era de boom bap era de barras escurrimas boom bap hoje tem drill ah boom bap é um style é um mais linear gosto de ter melodias na rap Nuno aquele dia que ele criou Blackstone ele chegava ele me eu já tinha uma palavra Blackstone não a traduzi mas Nuno que é criadora nunca é criadora nunca pode bem tomar aquele crédito Nuno muito pelo contrário a mim tem que ele leva Nuno onde quem está vocês entendem mim vai para Estados Unidos rapaz começa essas nada em Estados Unidos esse bap tem um comigo que sabe papai de bola inglês para o torno entra na grupo não 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 você viu nós primeiros cantos mais cantos e flow entra no só para mais aquele tempo que Blackstone não convirou e já tinha aquela fama que estava hit Nuno é hit maker se são estour era hit mas nunca entendeu aquele grupo ali e não vai descobrir que os nomes no dicionário fica Blackstone Blackstone pedra negra não sei que Nuno que pode explica Nuno é hit maker só que as primeiras cd nunca mais é cavolta é família é então tem show love para Nuno então se merca se uma merca me fala não é solo é só são gangsta encontro com as a as 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 O Zayas era esse primeiro estúdio que teve dentro da praia que tudo alguém estava gravando. O Zayas, a nível musical, eu tinha uma minha carreira de outro mundo. Eu estava cobrando show. Estou aqui na minha entrevista que nunca falava... Shut! Não entende ele. Ele é um gajo que merece ser crédito. Mais vezes na entrevista, o seu nome passou, o que eu lembro. Era onde? O Zayas é na Bairro, depois que eu volto aos Estados Unidos. Hoje a gente entende o que o Zayas fazia. O Zayas tinha um estúdio que estava... Mas hoje, quando entra no estúdio, não tem que pagar. Uhum. O Zayas tinha um estúdio que ainda passava o dia inteiro lá. A gravar, a móquida. Não está fazendo sons. É que é da cobra. Ora show, puxa, você tá. Agora... Era guerra, mas aí tem razão. Não, aí tem razão. Hoje, aquele tempo, não está gravando. Amigo, não quer gravar pra mim quando nós éramos esperto. E tem outros malditos que estão gravando. Também tem essas razões pra mim, eu me falo desde o início. Quem é mais que grava, você lembra? Não, as Zayas... As Zayas... E tem o bairro Saire, da Pox, Buda, eles eram uma equipa, eles eram um time. Eles eram todos os únicos malditos que eram dez de início. Eu não tenho boa relação com isso tudo até hoje. Você tá entendendo? E da Pox, rapaz, é bum! Pox, Buda... Só que o tempo tá passando. Você tá passando. Maltas criam suas famílias. Rapaz, tudo tem que se vira. É só homens que se vira. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Minhas colegas ficam... E me colocam uns com a armadilha, né? Sim, eu tô entendendo. Uma dificuldade, talvez, coisa que eu tô entendendo hoje, na prática, é difícil de sustentar uma vida a longo prazo, de construir uma vida com alguém. Por favor, a moça tá fazendo só aquilo, você tá entendendo? A mim, eu tô entendendo. Você vem naquela altura. A gente, já... Um bocadinho de pena pra morrer a gente, mas tem um artista que podia dar muito mais. É, eram épocas. Hoje, outras épocas. Hoje, outras épocas. Hoje, outras épocas. Então, vocês aperfeiçoavam cada vez mais coisas que poderiam. Um beijo não tá ficando tão... Só gosta que você tá bem artista. Na rap. Na rap. Porque ele seria namorado. Terá pra não dar um som. E aí, não é fim. Não, eu tô entendendo. Já canto a música e o número 7 e finge. Eu sei o cara que era o nosso primeiro som na Blackstone. Que... Primeiro vez que eu subi palco, com uma vergonha, o Nuno tá marca show, de Nota e Nota desaparece. Que ali agora, lá em L.C.U., móquinha tava te virar, lá em L.C.U., pára, Nuno, eu faço terra. E você tá fugindo, bá. Sim, mano. Só medo. Eu não consegui palco, mano. Eu bate a palco e chega a subir. Eu vou palco e chega a subir. Sabe se um gajo que subi palco te passa pro mundo? Não te cuja, pisa, pisa, nem todos. Será? Sim, sim. Tem outros que podem falar. Não. Comigo é contigo. Que ali é o cascápago. Cascápago. E tinha dois sons. E... Todos os meus colegas. Da escola, ali de baixo. De cabeça pra baixo. Nos sentaram. Aquele tempo que tem que dobrar um pé. E eu... Foto treino dobrar um pé. Tinha pra parar o pau. E tinha uma música que era... Canhoso furtar um caneta. Não sei na lição. Que ele é que não é verdade. Rouvos de caneta. Abaí o que se não furtaram caneta na lição? Não, a mim tá furtado. Mas aquele outro... Não sigo, vamos... Acho que... Pessoas têm uma boa ideia de mim. Nunca creio. Por que é sobre o lugar? Não falas. Tu não surgiu no furtar. Lápis, caneta. Talvez nem me cantar a conta pra sair. Não, não tinha do lápis. O que era o drogo? 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 Na béspera de texto de cedo. Eu tava falando. Não tinha uma caneta, mano. Não tava na escola, mano. Era um brincadeira que tava na lição. Só que pronto, o drogo nunca te mediram pra tamanho. Eu... 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 Era pra estújo. Era pra grossura de estújo. Então... Aquele música que eu te contava. É... Aquele música que era uma... Canta... A primeira classe... Esta furtava a minha caneta. Não, tu tá tomando. Paca em baixo. Na classe. Que tu tá tomando. De quarta classe. Canhós furtava a minha caneta. Eu, aquele é o hit. Eu me entendi, velho. E quando tinha Nhojão. Nhojão... Tá comi. Tá comi. Se é fijão. Nhojão. Tudo é música que eu te posso imaginar o Bilmo. Mas eu te posso imaginar o Bilmo há muito tempo. Nunca sei. Aquele tempo eu te passava. Eu acreditava que aquele tempo eu te passava. Só que pac, nem mito. Rapaz, já tá mais... Rapaz, já tá mais... E o mito... Ué... Aquele mito... Não tem que tá... Não tem que tá falado com o mito pra morrer. Porque tem artista que vem ali... Que tá falando mito se tá ligado em alguma coisa, velho. Não, mito é isso. Ah, o mito... Mito canta o vídeo e tem. Mito é um monstro musical. É um genre. Não, mas... Já, já, já... Você tá fazendo impressão, pra morrer. Tudo coisa, mito se tá ligado. Eu... Aquele música ali, mito ia se ligado. Mito foi uma pessoa que não anda junto na foda. Não foi. O mito se tá ligado na música de tudo lá, mano. Que... Pronto. Ele fazia parte de Blackstone? Não, não, não. Mito... Esse tinha New Style. Ele com Nelo. Nelo que vai cantar com o George na T.C. Hum... Ok. New Style era nito... Nelo é tipo ele que mora pra Tchara. Nuno tava a buscar beat na Nelo na Tchara. Você tá entendendo? Que esse tempo um beat... Tudo rap pra tá cantando sério. Era um momento de hip-hop que hip-hop se tá construindo na KV. Ainda só na construção. Ainda tem estigmatização. Inícios de hip-hop. Yeah, yeah. Apesar de, pronto, a gente tô aí... Tô na internet. Primeiro rap. Que tem uma história ainda. Então... A menina toma cuidado na... Panca na real nem a ponto de vista. Você tá aí. Mas pronto. Não sai lá no início. Não, mas é interessante. E eu gostaria de ouvir que as histórias... Lá para morrer... Botoja... História contada de outra perspectiva. Para morrer... Nós... Pessoas que até fazem música... Botoja de resultado. Botoja sabe o que é que está entre linhas. Botoja só naquela cena de Javira Popular. Botoja... Botoja... Tudo nós na zona. Botoja cantava Nanda na Varanda. Tinha um vizinha. Tinha um vizinha. Minha mãe, sabe? Vizinha. Frente da nossa casa. Não fica até chamando Nanda na Varanda. Para morrer música. Nanda na Varanda. Eu sabia. E tá passando a falar... Um, dois, três. E tá tocando... Mas lá está. E depois... Por isso que é super interessante, meu amor. E tal é bom para trás. Para nostalgia. E depois botou... É... Para mim que ele é super interessante, mano. É sábio, mano. É sábio de ouvir. E viaja fora o avião. Sem... Sem... Sem jet lag. Pronto. Já não volta... Já não volta a essa analogia. Não, mas é fixe. Depois... Mó que... Já... Tudo que ele coisa. Rapaz. Nós fazemos sons. Boa volta de merca. Quantíssimas. Algum coisa assim. Trabalho com as aias. Gugas bem lança. Primeiro compilação de hip hop. Que existe na praia. Que é hip hop praia. Que naquela altura era diplomatas. Micoiano. Depois... Não fica mil anos. Tupac e Ney. Tupac e Ney. Já tinha essas caminhadas. E as contínuas. Mas eu tô sempre tentando fazer algo diferente. Vem fazer sons. Me custei. Quem era o irmão dez de primeira classe. Yep yep. Não trazia um mistake. Que é a capacidade de muda. Depois vem ficar até... Vem chegar um momento. Que vem ficar na carreira. A solo. Bem ter... Bem ter adição na minha vida. É cara a sua adição. É cara a sua adição. É cara a sua adição. Era no meio de tudo que as coisas que te passavam. Exato. Exato. E outras coisas que nem que também goste. Que alguém se calhar pode relembrar. De pedir desculpas em que menciona no nome. E bem entra. Depois que muda minha vida. Bem entra Cumba. 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 Alex. Cumba Cabral. Quem pode falar em... É um de minhas... Um de minhas mentor hoje. Um irmão próprio. Que não está trabalhando limpo. Sem esperar nada de companheiro hoje. Se tem alguém que tem certeza. Mas não está trabalhando limpo mesmo. E cumba. Que alguém que manda a sona. Que está falando. Não, bro. Que ele não cumpa. Mas... Oh. Isso é dope. Bro. Que esse caminho que você baila. É um caminho revolução. Mas é que está na cacau. Agua molha. Bate na pedra dura. Até que fura. Até que vem entra aquele... Que legal hoje. Na recuperação. Que não está acredito. Não está num processo de crescimento. Para não se manter a música. E a minha paixão. E a minha recuperação. E a minha razão. Não está tendo a unir. Que os dois lados lá. Para ter um crescimento. Para ter uma felicidade. Para ter uma satisfação. E hoje. Aqui para quem entende já. Não está hoje a indústria diferente. Está tendendo. Está tendendo. Por acaso. Onde está num estúdio. Que o Tonio fica. Que o Buguin. Com visão diferente de música. Está tendendo. Tem que enquadrar. Na outros estilos. Um trabalho de mim. Que o Ricky Boye, a tempos. Num visão diferente. Vem daquele campo, eu sinto com a minha equipe em cima, em cima, em cima e em cima. Não tem que vir com um cara de 2.0. Um flow mais fresco. Tudo é um trabalho. Ok, porque você escreve aquela música ali, tudo é bom só. Quando deixa o puto pegar a minha caneta, Vem com as canetas, mas que bom. Quando deixa a humildade do trabalho. Não pode ir em Jorrel. Que é o que o campo está a fazer. Muito mais alguém trabalha junto. E diga que não temos. Você fala sobre felicidade. Você é feliz? Eu não tenho uma definição de felicidade. Cara, sim ou não? Você não sabe qual é felicidade? Não, qual é felicidade? De frente, qual é felicidade? Não, mano. Não, não, não. Eu acho muito importante em analisar. Eu acho muito bem disposto. Sim ou não? Vou também um casca-banana. É um espectro e não um momento? É isso? Aí é que está. Tem um momento... É uma coisa que tu define como um estado estático. Felicidade é como um estado estático. Felicidade é como um estado estático. Então, um momento que eu sou triste e feliz naquele momento. Um momento que eu sou com raiva para ser feliz naquele momento. Tenho mais felicidade do que os três. Não, 23%. Ok. Eu sou feliz. Então, muito feliz. Então, concordo. Obrigado. Foi a nossa resposta. Diga. Um momento que eu sou feliz. Vamos quebra como uma fama e feliz. Esse aqui eu sou feliz. Ó, o que eu sou feliz pra minha vida. Sócio. Cursas práticas. Não tenho um mãe que hoje... Tere um minuto, que não recebe o seu. Não tenho um mãe que acredita. E tenho certeza que não está direito nesse momento. Ele não está. Não está direito. Não está direito. Não está hoje. Se é um beijo que eu acreditar. Se precisar dele. Se é um beijo que eu acreditar. não te realiza teus sonhos de meu a mim não te acredita não me engaja que eu consigo tudo o que eu quero você ainda pensa, é que eu vou mandar lá para dentro eu conseguir um Porsche não pode conseguir um Porsche, eu fiz o voluntário mais perto eu andei qual que foi o último sonho o maior sonho que eu realizo eu tenho uma fundação que quer de meu mas me que é mentor oficina quem que tem fundação na covete Pedro Pires Dona Ana Feral Mad Gada Lombo aquele sorriso aquele sorriso, quem que tem Gada Lombo foi um sorriso com artistas Gada Lombo minha nome putz um respeito no meu nome Bajofo 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 Bro é normal quem ignora para falar não, a mim é perfeitinho que sonho ainda que eu quero realizar meus sonhos meus sonhos estão sempre estão mura você também está sempre mesmo momento você só até pensa assim nisso Bro acho que que é um momento que é uma coisa que você está é bem ter uma família eu sei onde ele para mim tem uma família mas é algo que ainda costuma falar mas a mim hoje quem tem 18 anos tem muitas coisas que que minhas colegas 18 anos vivem e que me saem num outro mundo que hoje quem tem e o momento ele me abraça que ele responde mais a responsabilidade ele tem tanta viagem na chocos tem tanta fazenda nos prazeres que 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 chega um momento mas que tem não que que tem não que curte nunca sei se eu estou curto é um sorriso também não um flow um flanchinho com aquele sorriso tipo e eu calhei eu falo fora a mim também não por acaso olha nem que se pensava nisso mas é na mesma situação é uma série é uma decisão é um passo é uma decisão é uma escolha é uma escolha que tinha uma vez nunca tomava como que creio você entende como ainda eu creio essa bagua ainda eu creio ter aquele desculpa assim não nunca tem nenhum não pude fazer você entende e é uma decisão que acho que ia te ganhar a hora de tomar mas que que nem tem não tinha o prazer você entende aí e lá está e às vezes que as grandes coisas que não está querendo na vida não tem que ser disposto também a tomar grandes decisões e fazer sacrifícios abre e morre coisas que eu gosto para fazer coisas que é bom para um tempo que está perdendo ninguém e faz isso na perspectiva de que eu pude ter 50 anos e eu ir para trás e 60 tenta e arrepende e arrepende na final de vida é coisas que mais te corrompem alguém para morre porque tem nada faz felizmente eu não tenho concha a aceitação sim mas mesmo assim na prática tem coisas que eu pude aceita rapidamente é que é errado é que é errado mas fica é errado eu não consigo mudar vocês entendem eu não consigo mudar tem coisas oportunidade que eu aí pode ter bem melhor vai que lá eu gostava de ser pai na sequência na sequência de coisas que não só fala é uma pressão que entende amigos tem um primo que fala moço você crê com puta moço vamos lá agora exame não te lembra canto amor exame a pessoa fala exame exame tipo novembro ele não tem que dar bom mandira grave é uma coisa tão importante eu te falo eu te acredito no tempo no início de ano eu te viro eu te viro na março eu te viro monstro iep iep não passa o fim do ano praticamente eu te viro eu te amo o fim do ano eu te amo o fim do ano o fim do ano eu te viro no março eu te viro no Brasil eu te viro na Inglaterra e nós vamos um país que nunca se revela que eu estava aí também nunca se revela o cabeça não já revela a cabeça eu me curioso eu nunca sei eu te viro já já eu te amo aposta eu te amo aposta você te entende e um mês depois eu recebo um contrato para a Inglaterra com o Brasil então eu te realizo sonhos de que ele comentou você te entende então sonhos tem um poder você te entende então ano novo chega um amigo empresário quinta de mira tchau é um homem que tem um equilíbrio entre dinheiro com um ser humano quinta de mira nunca te usa esse nome para respeitar essa imagem para protegê-lo e tchau mãe eu falo bom vamos fazer meus anos minha plana e também tem um filho eu falo chando um conselho mas que tem um filho eu me dirgo que tem filho e tem aquele outro primo que está falando você caiu com o putão desculpa a expressão olha a pressão ombro esquerdo e ombro direito minha mãe bandida bandida boa isso isso que eu pude a mim nunca sabe nunca tenta sabe mas tem muita coisa se entre aspas culpa foi de boa ou causa culpa em palavra pesado causa foi boa você não sabe você não sabe você nunca sabe você entende e para a expectativa que você tem para bom para o que você inclina para bichos ou para mulher que você fala primeiro primeiro para mim que tem bichos mas bichos que existem não você está a boa puta a boa de que eu falava você encontraria a cabeça não é uma palavra que usa que é o flam o não você está falando que é flam entre aspas a boca para baixo chame 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 no cor para trás que é que é live um primo que flam nunca sou zanone só quem sabe que é alguém que é alguém na cruz me indica teu nome nunca sei flam e aí desculpa a expressão mas tem um primo que é que se pega um pequeno na praia que é bom desculpa a expressão ok mas não estou reformulando a pergunta nunca teve vida pensa que as coisas senão ela criou pressão e botou bloco às vezes pressão é saudável tem coisas que podem nascer na pressão e tem aquela cena de ansiedade às vezes a ansiedade está fazendo sobrevivir é natural de nosso corpo uma pessoa que não rebenta tudo só fala de diamante deixa diamante a ansiedade que está dentro do bota imagina a situação positiva a positiva não tem inquietude dentro de todo dia não sei que não faz toda a neta toda a neta chama fala com o menino assim eu dão pesta naquela banheira ali chama tica chama ele está vendendo três peixes vocês dão três peixes não está consegui vender para 50 escuro cara a gente compra mais dez peixes aquela ansiedade sobrevive na vida aquele é um exemplo que a gente está contagiando assim mas naquele sentido ele pergunta é uma coisa que se bocar resolve e também queria botar ele cantar negócio 34 36 36 ok 38 33 ok 38 não de certa forma tem aquela inquietação para aquela que está fazendo ansiedade que está sobrevive é um coisa natural que já vem de milhares e milhares de anos no ser humano você está lá por algum motivo você imagina tipo dentro do mato gosta de você dentro do mato está socorro bobe um barulho de pé se você tiver aquela ansiedade de família de ancor você pode morrer a probabilidade de morrer é grande então pegando naquele exemplo transformando para hoje ainda passa para aquele exemplo de você falar ok naquele ano ali crê família crê paternalidade é uma coisa que está dentro de por algum motivo não é um crescimento mesmo sim é por um motivo que sei lá e às vezes é questão de ouvir boca a cabeça vamos botar pergunta ó que não vive uma vida bohêmia no passado tanto tempo botar em mim entende uma aquela coisa na verdade que você está fazendo feliz e chega no momento de esconde vazio você está contínua em algum canto é tipo monotonia que significa você está contínse muita coisa na bovida mas é monotonia na é monotonia na você está fazendo as mesmas coisas você está perpetuando as mesmas coisas qual mesmo coisa alguma mesma coisa sim mas reformulando Bucra tem uma família Bucra Lógico é uma coisa que eu acho que é tempo tem oportunidade tem uma relação que ainda acredito mas pronto me prende aquela relação me prende nesse momento nunca tenho uma amizade tenho amizade juro na nome de Cristo tenho amizade nunca tenho uma relação é real e então é uma relação que tinha chance mas hoje então a manca foi homem suficiente e ela também você fala não lembro mandava uma mensagem eu não mas te falo não não tenho uma pressão não 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 prende com o companheiro não prende o saber ao amor a mente vive amor falar em relacionamento qual é vida pessoa fala de quantos meninos avontaram esse tempo ou não não eu não eu não 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 eu não nunca me 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 mentiroso não é mentiroso mas eu não boca sábio milho não não deixa eu falar uma coisa agora deixa eu rir mesmo que tivesse Chanda noami, bota o flancinho ou não? Mesmo o Kiti não, a cabeça da noami. Kiti moeda? Não, não, nem escuro. Sei de manter. Nga coque ele ganha. Não, mas se eu me fosse ser real... Boa, matrei-me, né? Já ser real. Chanda noami, quer serta. Não sei o único que eu disse. Já ser real. Não, sim ou não? Já moro e ser real? Foi, diga, diga. Ah, nunca te trazei o nome de ninguém, Riba Mas. Há um simples motivo. Primeiro, nunca sei a memória o que aquele alguém te analisa, que ela... Você te entende? É mais fácil, ele binha. E me abasou. Não, e ao público mesmo, que é o verdadeiro que está falando. Era fácil. Se calhar, eu vou conhecer relacionamento que eu tinha. Nunca sei. E outros ali... Minha, já não sei, a vida revela. Mas, mas... Não, mas parabéns, né? Parabéns, né? Sim, senhor, mas... Sim, senhor, mas... Sim, senhor, meu. Não, 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 não. Jequipote de mulaço. Eu roubo milhões de mulaço. E o valor de cara. Não, cara... O produto nosso que tem... O nome mesmo, é sério. Não, 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 não. Mas o lado financeiro do indivíduo... O lado relacionamento do indivíduo... É o lado que o Nurebi guarda para nós e vive-lo. Você te entende? Claro que tem pessoas que te sabem... E tem coisas... E coisas que tem que ser real. Você te entende? Independentemente de situação, tem que ser real e verdadeiro. Que as duas coisas lá. Ok. Para mais botão, tem alguém que tem mais que bom. Qualquer diferença entre ele e o Rodrigo? Para mais botão, o lado financeiro, tem alguém que tem mais que bom. Você te entende? Para menos botão, tem alguém que tem menos que bom. Você te entende? A nível de relacionamento, é pessoas. Pessoas que estão na fase diferente, até pensam diferente. Tem pessoas que quer esses nomes lá. Me está chamando um indivíduo... Você é capaz de levar o indivíduo, um capaz de levar esse nome. Você te entende? Você é para quem ele levou. Por exemplo, estou aqui também ali. Não está falando de Kumba. Não está falando de Nuno. É para quem ele levasse. Não está falando de qualquer nome. É para me pôr lá de cima para o que eles fazem para mim. Uma relação que encaçou nele, mas... E aí, eu... Deixa ele vir. E normalmente ele vai fazer o maior conto. Então, nunca será o nome, né? Não, só fiz. Não, é resposta certa, amor. Não, não, não. 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 Então foi, digo que os maiores momentos que conseguiam alguma coisa... Eu fazia um fundo de som, tem que ter um fundo de mil contos, mas tem que ter um sabe se é um bram-bram não me poderia desistir abro e morro aquele projeto e viver minha vida e migra e tem que sair de zona de conforto para fazer, tem um momento que não quer fazer nada, que interesse me chamar para me ajudar com alguém você está entendendo? E me na França para fazer certas coisas não esteve lá com o irmão um irmão gosse não esteve lá na terapia tem um outro gajo que entra na recuperação que ainda tem um grupo nos três é tudo sair de zona de conforto você está entendendo? e entra na reunião que ainda tem um apetite de bem você está entendendo? E corre atrás de alguém você está entendendo? é tudo sair de zona de conforto é horas e horas de filmar no documentário é coisas que até parece você está entendendo? É que se sentam glamouroso não, ele é um luta e faz parte estúdio, mano camp não fica até dormir durante cinco dias não fica até dormir três, quatro horas de sono não sair com dezessete músicas nos cinco dias então tudo tem um esforço e depois eu vou botar contas eu vou botar contas exato botar contas você não tem de cima o Flamão que me dá ganho e vira mas me dá muita forma a ganhar e vira por isso tenho certeza tudo não é lei tudo não é lei tudo não é lei tudo não é lei é tudo não é lei e tem uma coisa que não tenho comi sim tá contis coisas tá contis tá contis não tenho certeza pra mim ele que tá contis pra mim é filho de Deus se eu me sou filho a mim é ele não tenho sem poder ele que faz o mundo o mundo é ele meu nunca tem que ir pra câmara municipal pra não tomar chão nem o mundo não se que as pessoas ok e se pessoas que que tá contis se tá continuando que tá contis continuamente correr ora calma sua frente um alguém que te vende que te funde o poço esse tá flagrado você cante que que acredita tem que que acredita você mora que esse que acredita esse que acredita não é esse é esse que ganham suas energias que te tomam a mim acabou a mim tá feira a mim tá bem atrás muita luta tem muito que que acredita nossa éra tem muito perigado só perigado você entende que tá feito tá feito assim o gol tem que saber o treino do caminho pra filtrar mas o que que tá feito a nós tem que ser social mas você continua lá quer enganhar a diferença é que você tá mais feito o povo lida o povo treino do caminho o povo continua a fazer você entende infelizmente nossa éra tem muito perigado e se calhar a mim pra algum outro alguém de um consumo de alguma coisa que me estanque em cacera foi perigado perigado é que você é um papaguinho que você tem perigado é perigado é tem é difícil de traduz é difícil de traduz é perigado não tem vento então não tá composto mas por acaso não me fazia me fazia a pergunta não me manda que banho me fica me fica expressão que criaram não é expressão assim mas quase que não sei pensando ele também nem em cacera consegui nem na sopa vou ter mais algumas histórias tipo as coisas que é mainstream que pessoas que sabia que você estava envolvido tipo cena de Blackstone nunca sabia é a minha única sonora de Blackstone nunca sabia então vou ter um pouco como o Garalomba hoje para o percurso histórico tenho algumas coisas que vou estar voltando a falar oi Carlos sabe aquelas 100 anos que contisse ali a mim também sabe lá bom boa pergunta se calhar só não desliga a coisa ele não te lembra desliga então não liga aquele câmara e acham que chama tudo se calhar pode pensar se não não te fazia outra não te volta para aquele deixa aquele não nunca tem mais tempo não não só te fazia outra ok já me fazia outra casa do líder já me fazia casa do líder para morre que eu entre coisa que eu trai de lá esse que as confusões que dá a minha sabe envolvido na tua confusão a minha boa não esquiva a confusão para morrer mas ninguém que está ganhando nem quem queira não que está perdendo ganhar ganhar é a única coisa que tudo que está perdendo ganhar quem que está ganhando ganhar exatamente e eu falei que o chefe tem que dar um mês agora vai comer tem que trocar de caminho vocês entendem e se antes de eu entrar na casa do líder não é aquele santo um xinto com a minha mãe já começava o projeto já começava a estar no terreno o projeto é real desde o primeiro dia projeto de de prevenção e resgate cantam para a casa do líder que o projeto ia existir por isso que o projeto chega a ganhar exato a mãe esporei para ganhar o projeto mas para a votação chega a ganhar com o Z sim tinha o prêmio de quem ganha a casa do líder que foi Nelson ah sim sim é verdade mas duraram a votação exato exato a gente esqueceu tinha um momento que eu votava não não queria nunca por o Zantini então antes de que ela não é casa do líder como janela como artista e como projeto aquela que foi minha visão com a casa do líder o Zantini e antes de entrar na casa do líder não tem um primo nos Estados Unidos que todos eles acham e falam o bêbio fica quieto nem a escutar a conta toca a conta afina cala a boca meu conselho é cala a boca e pronto e a amiga tinha um personagem para um para um povo e tática resulta aparentemente resulta boi quase final ou boçava na final mesmo boçava na final ah damn estou já numa casa do reality show que ganha que é mais polêmico que é mais polêmico que é mais estratégico estratégico sim que até hoje às vezes nem é que é justo reality show é que é justo é com mercados tem um ditário que está a falar the loudest in a room is the weakest in a room que é gajo que grita mais alto que é gajo mais fraco ok que é gajo mais forte financeiramente na rua que é que é gajo mais financeiro mais forte na rua que é que é gajo mais que é que é para saber exatamente entende e assim que funciona muito talvez é que quem está a fazer mais barulho que é mais forte tem gajo que está jogando na rua só que a nível musical um artista ele é frente de guerra então ele tem um controverso tem que entrar na tua coisa talvez para aconselhamento para o que você acredita e para mim casa do líder foi uma grande experiência nunca estava metido nas polêmicas bem houve uma polêmica é normal é pessoas diferentes dentro de um caso que conhece que esquece de câmera com o tempo que era coisa que era coisa não era polêmica era assim mico jico se bane nisso não está bom tem estratégia ali dentro não se mandava ele tinha um paredão chega um momento que Keila entra e se bafa não ele é Keila me cugiu no fleiro não tem que pomola na rua ok sim sim eu sabendo defender ele sempre então ninguém interessa que quando diz que no arma discute era votação outra poba Keila outra poba e acho que ser raro ir na parede um flalear não está põe na ir ora vota um pouquinho e o snick no tranca mas que foi nada nunca não teve nada graças a deus nunca estou no mesmo caminho cada homem nesse caminho você entende essa coisa vira não está fazer de mim você fala não está presta atenção não está respeito a vida de cada homem contente ou não cada homem aguenta ser branco então e daquele momento que fala sobre edição se calhar ninguém é que é 100% correto talvez tem atitude que alguém tem essa forma de analisa Deus mal que te faz um certo e falando de edição vira para câmara não fala de edição para mim toco falando edição que te faz mal e foi uma grande experiência para mim respeito a Saulo para ter aquela visão e foi depois de lá que me conheci Mico Cumba que não ficava mais amigo Muita gente achava mesmo antes antes nunca conheceva que esse tempo se não saí raro ainda Cumba estava manager de Elio e manager de Elio na altura ele batalha Cumba era ser manager naquela altura acho que se enganar mas foi grande não sei que boa relação com todo alguém de lá apesar de nenhum de não nunca de ser em contato e coisas que bem acontecesse de fora acontecesse muitas outras coisas ainda na caminho que alguém faz servir e mais um coisa para currículo só é mais um aprendizado para mim foi isso seguinte ou já não é o maior plot twist na história não hoje hoje que eu obrigado foi primeiro não e sim que não se não que mudou a resposta é direta não se se é um grande visionário e a sa é um gajo com visão tinha os primeiros passos que dava muitas coisas hoje a aprende o cúmba para morrer mesmo cenas Saulo Paginca Semenes é diretor de TVA é pessoa que cria TVA televisão na África é pessoa que cria casa do líder tinha fazia coisa na green studios também já jura 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 a minha única que depois de lei jura em show sempre que me cria um vídeo em câmera contabilidade para se pôr em fã morrer mas é se der um vídeo artisticamente então o caminho seria direto então por isso ainda foi sempre sobre dribla ainda consegui dribla tudo aquele negativo que apanhava para consumir droga hoje pôr no positivo para fazer coisas boas que alguém poderia analisar ele se far como intelectualidade onde que botou a cabeça dele 10 anos então hoje então hoje muito como creio que ele simplesmente foi para fazer eu que ele foi de boa então hoje é um gajo feliz realizado com metas alcançado com seus metas seus 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 fundações salvam muita vida salvam muita vida para morrer seus amigos estão unidos e estão que têm suas energias coisas positivas estão com família também mas se não vem 10 anos com 10 anos está passo a passo intenção metas e tenho certeza que está realizado se que ainda pensa minha mãe está costum a 10 para morrer são coisas que tem contigo 12 de setembro então se está a falar com a lonte se Deus quiser se Deus quiser já sabendo lembra visto para inglaterra bbc e se não não é busca vista não é a busca vista e documentário também ser documentário mais forte que eu sou assim que como eu penso é o que está bem essa confiança naquele mundo isso que tem confiança está massa está massa está massa ninguém acredita ninguém acredita tipo faz e todo faz é um parás não estou ouvindo Washington está fala show não estou be GZ está fala show nem música com film não se dure a volta de uma barbaria você fica amigo de barbeiro GZ fala uns tempos você vende um número de copias você vira para ele você está dor você vende aquele número de copias mais de dez vezes é culpado não ele consegue conseguir então tem que saber onde está falando com projetos com quem está falando tem pessoas que saibam romp o sonho você sabe para mor é que consiga é que dá-se frustração que as pessoas lhe passam ao contrário é que eu tenho confiança você sabe é que ele filtra não está a filtra é que a canto vez que eu levanto e não se vem que é próximo vez que eu vou fazer um podcast lá na fundação e é que é não não ainda está mas eu acho acho que ainda sabia acrescentar mais nada que vou falar assim muito obrigado por esse momento por essa conversa incrível cheia de risos cheia de analogias cheia de lições cheia de punchlines histórias então foi uma coisa incrível mais ou menos me falava no último episódio aquele podcast ali era um privilégio de se falar com grandes mentes do nosso país de nossa terra e privilégios estar frente e frente com os para morrer e para tudo alguém então agradeço de estar ali de conseguir explorar a cabeça de tudo que as pessoas ali é mesmo uma coisa incrível então agradeço então obrigado para também e meninas eu quero mais mais um episódio com grandes mentes de nossa terra também também agradecer a oportunidade para as revoluções que começaram a fazer na internet uma revolução números que alcançam e sorrisos que estão abrindo casa de alguém imagina minha mãe fala assim é difícil você entende a boa assim entre outros nomes é uma revolução que você faz você entende a história nunca serve uma história se acontecer no momento que isso acontece eu sou fã você entende você está preta para morrer isso rapaz eu não me engano comenta eu me engajo para eu evito mesmo talvez falar uma coisa que eu deve porque ele não está mandando na privada não é bom não é mandando na privada eu amo o que você faz você curte boa mas o que você está fazendo e para tudo nós temos o campeão também é aquele mesmo sentimento é aprendizado eu odio na televisão portuguesa odio a fazer o caminho bem como um imigrante cria uma plataforma e tenta tornar um business para morrer um business é um trabalho é um trabalho é quanto tempo que eu não trai ele sim para fazer um trabalho para apresentar outras histórias que eu sou um parácio um parácio de trabalho o trabalho é mais difícil ele edita tudo tem uma produção é capaz e como trabalho é sim para fazer palestras é capaz e você traz mentes de que as pessoas que mais sigam admiram de forma que você está pensando uma coisa que existia pode pensar mas mesmo assim faz um podcast com o presidente da república direto com o presidente da câmara um ativista um cantor um empresário você está checa de bobo tem acesso fácil chintado para o hobby tudo o que você está falando de anos de experiência de coisas lições que se prendem com o seu topado então é uma coisa não tem noção de valor que isso está trazendo para mim um consumidor também então aquilo é incrível então entusiasmo e coisas que está fazendo continuam naquela coisa ali não tem entusiasmo não tem paixão senão não ia desistir há muito tempo não põe dinheiro nisso inicialmente nunca te esperava depois só fazer uma pergunta bom gastar swag sem hate sem hate não gostava swag no sentido de que no sentido de gostava confiança a vez confiança que deu aquele swag não é que 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 uma pessoa é que é fato de onde de de Gana quem tem não está flâmico não está mais bonito ou quem é alguém de burro não está faz tem estilos que fica bonito não sei que não tem que se adaptar e entende entende e aí irmão tchau fica direto mais um beso prazer por venha caro até a próxima o que eu achava uma última mensagem ali pra aquela câmera pass é nos prepara se também não se bem lança já nós temos traz uns putos talentos de São Vicente Casey Hernani Danila Cassandra rapaz não ministro com o seu talento não te lança já não te anuncia já capa e está teaser e está nos traz ligados ponto zero one love é isso com esta vamos sair tchau tchau yes sir tá feito é isso